Clicou aqui pra saber da minha fortuna, né, espertinha? E aí, galera? Brincadeira. E aí, galera? Tô aqui por quê? Tá rolando uma tag na internet que chama Meu Dinheiro. Assim, umas perguntinhas. São 10 perguntas, na verdade. Logicamente, se é meu dinheiro, elas têm a ver com o dinheiro. Vou responder pra vocês, assim, tudo sobre cash, bufum, money, din-din... Tudo isso aí pra vocês. A primeira pergunta é qual foi o meu primeiro emprego? Eu já contei essa história no Snapchat, eu acho, que meu primeiro emprego foi com 13 anos. Mas, na verdade, achavam que eu tinha 15. Não que eu tenha mentido. Mas eu só... Ah, você tem 15? Isso, 15. Isso mesmo. Eu trabalhei no buffet infantil. Buffet infantil, sabe? Esse salão que você contrata e aí tem tudo lá. Tem os tiozinhos lá que ficam com uma roupa colorida que nem tonto, cuidando das crianças, peste. Era o que eu fazia. Mentirão, criança, tá? Só pra vocês saberem. Só um péssimo, eu preciso contar essa história. Resumindo tudo, chegou no meu aniversário de 15 anos, minha mãe resolveu fazer uma festa surpresa no buffet que eu trabalhava. Eu souberia disso. Eles achavam que era uma festa de 18. Aí minha mãe descobriu isso, que eu tinha, né? Eu tô falando que eu tinha 15 anos. Mandou eu desmentir, porque ela tinha fechado. Ela já tava tudo pago pra ela fazer a festa pra mim, surpresa. E ela mandou eu lá falar com a gerente. Oi, gerente. Tudo bom? É que, na verdade, eu queria falar que eu tô fazendo 15 anos. Você tá louca? Se aparecesse uma fiscalização aqui, todo mundo ia preso. Todo mundo aqui, ó, atrás das grades. Vê o sol nascer quadrado. Você tá louca? Eu não acredito. Mas como que você tem 15 anos agora? Você entrou aqui com o quê? Com 9? Com 8? 10? Não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Não aconteceu nada, graças a Deus. Todo mundo viu que ninguém pagou multa. E minha festa surpresa foi lá. Meus amigos do colégio, do primeiro ano, ficavam falando assim, trabalhou o ano inteiro pra pagar a festinha. Enfim, esse foi o meu primeiro emprego. A segunda pergunta é, qual foi a coisa mais curiosa que eu fiz por dinheiro? Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu era modelo de prova de uma marca de roupa. Ou seja, eu ficava o dia inteiro na fábrica, levando agulhada. Agulhada não, alfinetada, que vocês não estão entendendo. O que é uma modelo de prova? É o seguinte, eu era modelo de prova tamanho P da fábrica. Então, todas as roupas tamanho P, elas tinham que cair bem em mim. Elas tinham que servir em mim. Então, chegava uma... Nossa, rotei. Então, eu chegava uma roupa lá, tamanho P, a Thaís provava. E aí, o que? Tava a larga, eles lá alfinetavam a roupa, alfinetavam. Mas isso, logicamente, tinha uma alfinetada na pele, uma ali, outra aqui, no dedo. Enfim, acho que essa foi a coisa mais, tipo, era muito cansativo. Ou era muito cansativo. E eu não tinha tempo nenhum pra estudar, então foi bem intenso. A terceira pergunta é, qual o maior sonho de consumo que eu já realizei? Na verdade, acho que, sei lá, teve Night Shock, Blackberry... Acho que o maior sonho de consumo mesmo foi o meu apartamento. Inclusive aqui, que a gente tá gravando. Sem ele, não teria esse canal. Isso aqui tudo, isso aqui tudo é meu. Eu comprei, eu comprei. Até isso daqui, ó. Comprei, comprei. Mentira, ganhei. Mas é tudo meu. Tá tudo aqui. Se eu quiser dar uma cambalhota. Se eu quiser me deitar aqui, fazer uma pose, rolar no meu chão, é tudo meu. Tudo meu. Se eu quiser fazer uma flex aqui no chão, é tudo meu. Um burpe também. A quarta pergunta é, qual foi a coisa que eu mais senti que joguei dinheiro no lixo? O que eu comprei que eu achei que não valeu a pena? Na verdade, foi um celular, um Blackberry. Eu comprei, que deu, sei lá, duas semanas. Eu deixei cair no mar. Não, ele tava numa bolsa, levei uma onda, enfim. O Blackberry não funcionou mais. Aí passou, aí eu fui comprar depois o outro. Aí já era naquela transição de Blackberry pra iPhone. E aí eu falei, não, vou ter que comprar o Blackberry porque eu tenho que ter o BBM. Eu tenho que colocar lá no meu supernique. Enfim, comprei o Blackberry. Deu duas semanas, já tava todo mundo com o iPhone. Assim. Não foi porque não valeu a pena, tá? Foi porque eu sou burra mesmo. Eu fui burra e... E... Viajei. Próxima. Se eu consigo guardar dinheiro e se sim, né? Pra eu dar uma dica. Consigo muito. Sou muito pão dura, mas assim... É... Pão dura com o necessário, na verdade. Não é que eu deixo de comer, não. Ah, uma dica, vai. Eu consigo guardar dinheiro sim. Minha poupança tá bem, assim, recheada. Quem deram. Obrigada. Deus, vamos estar discutando. E a minha dica é... Eu penso três vezes antes de comprar uma coisa muito cara. Sei lá, uma coisa que... Né? Que vai mexer na bolsa. Tipo... Eu preciso realmente disso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que eu me faço é... Não existe algo que seja muito mais barato... Que seja mais barato e que eu consiga substituir isso? E a terceira é se eu vou continuar viva sem isso. Então, obviamente, não compro nada. Bom, qual a minha maior preocupação em relação ao dinheiro? Eu acho que é com a Prove. Queira Deus que isso nunca aconteça. Mas eu tenho muito medo de, sei lá, falir, dar algum problema... E a gente não ter dinheiro pra pagar funcionário, fornecedor, aluguel, essas coisas. Então, isso me preocupa bastante mesmo. Tenho bastante medo. Mas isso nunca vai acontecer, né? Então deixa pra lá a próxima pergunta. O que eu faria se ganhasse uma fortuna? Ah, eu ajudaria meu pai, minha tia, minha mãe, a minha... Não. Tipo, muito dinheiro? Eu faria uma cidade real. Eu compraria um lugar assim, um terreno, uma cidade... E colocaria morando lá todos os meus amigos e toda a minha família. E todo mundo junto e unido e perto. E acabaria com essa história de distância e saudade. Mãe, tia, eu vou botar o... Porque tá tudo bom, tia, tá tudo que fez você. O que eu faria se eu não tivesse como me manter? Como me sustentar? Bom, eu não faria. Eu me mataria porque acho que eu não conseguiria depender de ninguém. Maria, tu para de gravar que eu tô falando sério. Eu vou me tacar daqui. Eu me taco. Olha que eu me taco. Tu tá achando que eu não me taco? Maria, para de gravar. Eu sem me sustentar. Maria, para de gravar. Eu sem me sustentar não dá. Tô falando sério. Eu vou. Eu vou mesmo. Eu vou real. Tu acha que não? Crendo. Mas eu daria um jeito? Porque assim, na minha cabeça, não existe eu não me sustentar. Não existe mesmo. Eu não lembro quando foi a última vez que eu não me sustentei. Mas assim, eu daria um jeito. Paria a faxina, seria cozinheira, Uber, motoboy. Sei lá, vai pra esquina. Dá o jeito. Quem quer dar o jeito. Qual seria o negócio dos meus sonhos? Acho que eu já tenho o negócio dos meus sonhos. A Prove é uma empresa dos sonhos, pra mim. O canal, aqui também, pra mim, eu sempre sonhei ter isso. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu quero ter, que é um restaurante. Que ainda pretendo. Estamos em estudos. Aliás, sócios, me mandem e-mail se alguém quiser aí, ó. Gente, vocês já sabiam que eu sou pão dura, sempre falo isso. Dou muito valor pro meu dinheiro, sim. É muito bom você chegar ao final do mês, não, começo do mês, ter o dinheiro, começo, final, sei lá, foda-se, ter o dinheiro pra pagar as contas. É muito bom se sustentar, muito bom não dever satisfação pra ninguém. É ótimo. Bom, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu duvidei que, duvidei de vocês, que o vídeo com o Conselho ia chegar em 100 mil likes. Tô, assim, chocadíssima. Cara, se todo mundo, se essas 100 mil pessoas que curtiram, se elas se inscrevessem aqui no meu canal, eu chegaria em 200 mil, eu ia ficar tão feliz. Ah, outra coisa. Aqui tá toda quinta-feira, 19 horas, 7 horas da noite, 7 p.m. vídeo novo aqui no canal, não se inscrevam, não se esqueçam. Ô, e dá um like aí, cara, o que que custa? É muito importante pra mim, eu fico muito feliz quando vocês gostam. E, né, deixa o likezinho. E é nóis, valeus, falou, até a próxima. Acabou? Não, o que que eu ia falar? Então tá bom, cara, dá um like aí, porra, saco. E aí